Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, que estejam seguros nesse momento difícil, né? E espero que vocês estejam se cuidando da melhor forma, ok? Com certeza a gente vai conseguir passar por cima disso, a gente está aí pensando nas melhores medidas para que possam ser acessíveis para todo mundo e possa funcionar sem que ninguém fique prejudicado, beleza? Bom, na última aula a gente abordou o módulo 4 e hoje a gente vai dar continuidade nessa matéria e vamos falar sobre o módulo 5, né? Que tem aí como tema debate, gênero textual debate, que é um tema bem legal, é um gênero bem interessante, tenho certeza que vocês vão adorar, vocês vão gostar disso Porque é algo que vocês têm aí uma certa sintonia, de certa forma, tá? Às vezes até mais do que vocês imaginam, beleza? Bom, antes da gente entender como esse gênero funciona, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre uma característica humana bem interessante que é a característica de dar opinião sobre as coisas, né? De confrontar ideias, de falar o que pensa sobre algo, enfim Nós seres humanos temos esse hábito de fazer isso, de olhar para a opinião alheia e falar Olha, eu discordo disso, eu concordo com isso não, acho que isso está errado Ou então às vezes a gente olha e fala assim, não, isso daí é um ponto de vista interessante, eu concordo, eu apoio, é algo que eu penso também Ou às vezes a gente olha e fala assim, não, não sei, estou aí no meio do termo, estou aí em dúvida, quem sabe, talvez, né? Então isso pode estar acontecendo de várias e várias formas Então pausa aí o vídeo, reflete um pouquinho sobre essa nossa característica, né? De dar opinião, de ficar ali falando sobre as coisas que a gente pensa, né? De querer defender e argumentar a qualquer custo a nossa visão e a nossa ideia E aí quando a gente refletir sobre isso, a gente pode dar continuidade Então reflitam aí um pouquinho, mas eu vou continuar aí o vídeo, tá? Para a gente poder não deixar o vídeo muito longo Bom, depois que a gente já refletiu sobre isso tudo, né? E chegamos à conclusão de que sim, nós seres humanos gostamos mesmo de dar opinião Gostamos de falar o que a gente pensa E isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito legal, né? Porque a gente estabelece aí um diálogo, a gente estabelece uma liberdade de expressão Que é algo que é maravilhoso, né? As pessoas poderem falar o que elas realmente pensam Isso é algo incrível, isso é algo muito benéfico para a nossa sociedade É claro que a gente precisa fazer isso de uma forma consciente Sem agredir as outras pessoas, sem ser ofensivo, né? Quando a gente dá a nossa opinião sem ofender alguém, né? A gente simplesmente tem essa maturidade para poder conseguir dizer o que a gente pensa Sem magoar o outro Eu sei que é difícil porque às vezes a gente fala ali a nossa opinião sobre algo E acaba que pode parecer um pouco rude, pode parecer um pouco... Até mesmo, assim, agressivo, dependendo da situação Eu sei que é complicado, mas a gente precisa tentar apresar por isso, né? De ter esse cuidado mesmo de nos expressarmos Porque a gente pode estar magoando alguém, pode estar ofendendo alguém Então é sempre importante a gente manter essa consciência do respeito Se colocar sempre no lugar do outro e pensar Poxa, será que é assim que eu gostaria de ser tratado? Ou se alguém falasse dessa forma comigo, será que eu gostaria? Então fica aí uma dica legal também para na hora que vocês forem expressar a opinião de vocês, tá? Bom, e quando a gente para para analisar esses quesitos A gente pode chegar à seguinte conclusão De que o debate, o diálogo, essas discussões saudáveis Elas podem acontecer em diversos contextos Então pode ser que você esteja aí discutindo, né? Querendo dar a sua opinião sobre algo em casa Ou no trabalho, né? Que no caso de vocês, acredito que vocês não devam trabalhar, né? Devam apenas estudar Mas isso pode acontecer na escola, no trabalho, em casa, com amigos No shopping, enfim, em qualquer lugar E até mesmo nas redes sociais, né? Com esse mundo tecnológico Fica muito fácil da gente poder expressar o que a gente pensa nas redes sociais Então eu vejo, né? Muitas pessoas expressando a opinião delas Dizendo que elas pensam sobre determinados assuntos nas redes sociais Isso é muito legal? É, porque a rede social proporciona, de certa forma É um espaço que dá para a gente ter contato com pessoas de vários lugares diferentes Pessoas totalmente diversas E isso nos proporciona olhar uma visão diferente Olhar algo que às vezes a gente não está acostumado E através disso a gente pode construir o nosso pensamento crítico A gente pode evoluir e pode entender o mundo do outro Entender a visão do outro sobre algo Então eu realmente acredito que a internet seja benéfica Se a gente for olhar por esse ponto de vista, tá? Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado Como eu falei anteriormente Para essas questões aí de tomar cuidado para não ofender ninguém E para não magoar ninguém na hora que a gente estiver dando a nossa opinião Porque a partir do momento que a gente dá a opinião Está ofendendo o outro, fica complicado, né? Deixa de ser opinião Enfim Então entendemos que o debate pode acontecer em diversos contextos Em diversas formas, né? É algo muito amplo E isso caracteriza também, se a gente for parar para analisar Como que seria a linguagem desse gênero textual? Bom, isso vai depender muito do que vai ser abordado, né? Qual vai ser o conteúdo a ser trabalhado ali dentro daquele debate E dependendo também da proximidade daqueles participantes, né? Se eles são amigos ou se eles são pessoas desconhecidas Tudo isso vai depender Então a linguagem, né? Vai se adaptar de acordo com a realidade Então, por exemplo, se a gente tem um debate Onde as pessoas não se conhecem As pessoas não têm nenhuma intimidade Elas estão ali falando de um assunto sério Elas estão ali querendo, de fato, demonstrar A visão delas sobre algo Então nesse quesito, né? Aliás, nessa situação A gente vai ter aí uma linguagem mais formal Porém, se a gente tem um debate Entre amigos, né? Ali na nossa casa Quando a gente está expressando a nossa opinião Para as pessoas ali do nosso núcleo familiar Provavelmente, a gente vai utilizar a linguagem mais informal, tá? Porque a gente se sente à vontade Para poder falar Tem uma certa intimidade Enfim Então a linguagem do debate Vai depender desses dois fatores, né? De qual é o tema desse debate E ali da proximidade dos participantes Se eles são íntimos ou se eles não são íntimos, ok? Então não existe necessariamente uma regra Ah, o debate precisa utilizar a linguagem mais formal Ou o debate precisa utilizar a linguagem informal Não necessariamente Vai depender muito desses dois fatores, ok? Bom, então para que serve o debate afinal de contas? O debate vai servir para que nós possamos nos expressar Para que a gente possa colocar ali para fora a nossa liberdade de expressão Então todo ser humano tem o direito de expressar o que ele pensa sobre algo, ok? E isso é maravilhoso A gente poder se expressar, dar a nossa opinião Ter voz para poder mostrar o que a gente pensa sobre algo, tá? Muitas das vezes pode ser que a nossa opinião Pode não ter nada a ver com a opinião do outro E isso é totalmente normal dentro de um debate, tá? Vocês vão perceber que dentro de um debate As pessoas não necessariamente vão concordar 100% Então algumas informações podem ser, né? Que haja de fato uma divergência entre essas informações, tá? Entre os participantes Então pode ser que o participante A Pense, né? Que sobre um determinado assunto Pense que aquilo é o certo E o participante B Sobre o mesmo assunto Pensa que aquilo é errado Então vai depender muito, né? De cada caso é um caso Então pode ser que essas informações Elas estejam ali, né? Se divergindo Ou pode ser que essas informações Possam estar assemelhadas Possam se parecer Então vocês vão perceber também Que dependendo do debate Apesar das pessoas, né? Estarem ali em lados diferentes Às vezes elas também vão concordar Elas terão pontos em comum Sobre aquele mesmo assunto, tá? Então não pensem que o debate Você precisa discordar 100% Ali da pessoa que você está conversando Que você está debatendo Não necessariamente Em alguns pontos pode ser Que você tenha ali A sua opinião Que vai divergir daquela pessoa Tá? E pode ser Que tenha um ponto Que você vai concordar Que você vai conseguir ali Pensar da mesma forma Que a pessoa pensa Então essa questão Fica muito livre Ok? E isso é muito legal Porque isso vai agregando O nosso debate Isso vai agregando O nosso pensamento crítico Vai fornecer De fato Uma reflexão Sobre aquele assunto Tá? Então não necessariamente Porque A pensa X E B pensa Y Que essas pessoas Não podem Não possam Discutir Não possam trocar ideias Não possam Ter ali uma experiência bacana Tá? Isso daí Não é uma verdade As pessoas Elas podem pensar diferente E podem sim Ter uma troca Bem interessante E reflexiva Sobre diversos assuntos Ok? Só que não é sempre Que isso acontece Né? Às vezes Temos alguns casos Em que Os debates Eles Começam a partir Aí para um lado Um pouco preocupante Então as pessoas Começam a se estressar Ficam nervosas Porque o outro Pensa diferente Quer ver o exemplo clássico? É debate Entre políticos Né? Às vezes Quando tem Sempre tem Né? Algum político Que se estressa Mais do que o outro Isso é completamente Isso é completamente normal Tudo bem Então é um exemplo aí Que sempre tem briga Porque na maioria Cinco minutos Quando chegar ali Quando chegar no limite do seu tempo Acabou E a outra pessoa É ele poder apaziguar a situação Ele vai estar ali mediando Tá? Então ele vai controlar o tempo Da pessoa que vai falar Porque às vezes Né? Quando a gente está dando a nossa opinião A gente começa 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 Falar 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 Quando você vê Já falou 30 minutos A pessoa já está até ali dormindo Porque cansou De ouvir você Né? Quem nunca passou por isso? É Eu passo por isso direto Na verdade É Então o mediador Ele é importante justamente Para poder fazer essa questão Tipo Olha Você pode falar Tanto tempo E depois que você terminar É a sua vez de falar Né? Então ele vai estar ali Apaziguando a situação Para que as pessoas Né? Não se matem No meio disso tudo E que possa rolar Um debate de fato Produtivo E que todo mundo Saia bem ali da situação Tá? Então é isso Eu gostaria que vocês Refletissem aí Se vocês gostam de debater Se vocês gostam Desse gênero textual Se é algo que vocês Costumam fazer Com muita frequência Tá? Qual é o contexto Que vocês geralmente Mais gostam de dar opinião Então É em casa? Será? Né? Quando os pais Querem alguma coisa Falam que Algo é melhor Para você Mas aí você Pensa diferente E fala Não Isso aqui não é O melhor para mim Eu quero tomar Uma decisão Totalmente diferente Né? Ou será que Algum amigo Alguma amiga Que fala a opinião Sobre algo E você fica ali Revoltado Porque você pensa Totalmente diferente Do seu colega Do seu amigo Então eu gostaria Que vocês Refletissem um pouco Sobre qual é O contexto Qual é O lugar Que vocês mais gostam De debater Que vocês mais gostam De dar opinião De vocês Porque eu tenho certeza Que vocês adoram Tá? E me mandem Falem comigo Pelo Instagram Me deem aí Um feedback De como que está sendo isso Como que está sendo Esses estudos em casa Tá? Na próxima aula A gente vai aprofundar Melhor essa questão Do debate A gente vai entender Como que a gente pode Montar um debate Para que possa funcionar Como que é a estrutura E enfim Tá? A gente vai aprofundar Esse gênero textual Hoje a gente veio falar De uma forma Bem tranquila mesmo Só para a gente poder Entender de uma maneira geral O que que é Esse gênero textual Beleza? E pratiquem Debatam em casa Aproveitam Essa quarentena Para vocês poderem Expressar a opinião De vocês Lembrem-se Que Expressar a opinião A gente precisa Tomar um pouco De cuidado Um pouco não Total Cuidado Para não magoar O outro Para não ofender O outro Mas nada nos impede Que a gente possa Ali nos expressarmos E falarmos O que a gente Realmente pensa Sobre as coisas De uma forma saudável Afim da gente Construir aí Um pensamento crítico Tá? Beijo para vocês Espero que vocês estejam bem E é isso Até a próxima aula Até a próxima aula